Vamos lá então! Sim, nós! É uma vez que eu te amo! Minha vida é amor! Drago é essa rosa! Paralita, eu amo esse amor! Paralita, Drago é essa rosa! Paralita, meu amor! Hoje o céu está tão lindo! Vai chovar, hoje o céu está tão lindo! Vai chovar, hoje o céu está tão lindo! Vai chovar, hoje o céu está... Só vocês, só vocês agora! Vamos lá, todo mundo cantando! Vem com! Pai! Vem com prazer... Vem com prazer... Tudo bem? Vem com prazer! Isso não é certo! Meu amor, trago essa rosa Para lhe dar, trago essa rosa Para lhe dar, trago essa rosa Para lhe dar, meu amor Hoje o céu não está tão lindo Hoje o céu não está, seu boteco Vai ajudar, hoje o céu não está tão lindo Vai ajudar, hoje o céu não está